Bora? Bora, Chico. Os olhos tristes da fita Rodando no gravador Uma moça cozendo roupa Com a linha do Equador E a voz da santa dizendo O que é que eu tô fazendo Cai em cima desse andor A tinta pinta o asfalto Enfeita a alma motorista É cor na cor da cidade Batom no lábio nortista O olhar de tons tão sudestes E o beijo que vós me nordestes Arranha céu da boca paulista Cadeiras elétricas da baiana Sentença que o turista cheire E os sem amor, os sem teto Os sem paixão, os sem alqueire No peito dos sem peito uma seta E a cigana analfabeta Lendo a mão de Paulo Freire A contenteza do triste Tristezura do contente Vozes de faca cortando Como o riso da serpente São sons de sims não contudo Pé quebrado verso mudo Grito no hospital da gente São sons de sims não contudo Pé quebrado verso mudo Grito no hospital da gente Grito no hospital da gente São sons de sims não contudo São sons de sims não contudo Pé quebrado verso mudo Grito no hospital da gente Grito no hospital da gente Grito no hospital da gente E aí Obrigado Me obrigada E aí Bom demais E aí